A posse se dá em substituição ao desembargador Almir Porto da Rocha Filho, que se aposentou depois de mais de 40 anos de carreira. Tenho um tempo de advocacia e estou completando quase 33 de magistratura nesse ano. Apesar de gostar demais da jurisdição, me dediquei com muito afinco, seriedade, durante 33 anos. Mas agora chegou o momento. O magistrado destacou momentos que considera importantes em sua trajetória. Eu gostava muito do primeiro grau, fazer audiências, o contato com as partes. No antigo juizado de menores, hoje juizado da infância e juventude. Eu instalei em comarcas, em Augusto Pestana, que eu estava em substituição, e em Torres, que eu era titular, eu instalei o juizado especial. Fui juiz eleitoral, uma coisa que eu gostava demais. Estive no pleno do TRE. E durante a carreira sempre fui brindado também com cargos administrativos. Estive na direção do Foro de Porto Alegre por três anos. Depois, aqui no tribunal, dirigi a revista do tribunal durante quatro anos, a revista da Ajúris. Passei pelo conselho de administração por dois bienios. E presidi agora, na segunda vice, comissão de concurso, comissão de segurança, comissão mista entre poderes, comissão de recursos administrativos. Foram quase seis anos de Comag. O desembargador Túlio Martins vai exercer a função até o fim do mandato atual da administração, que se encerra no dia 3 de fevereiro. A medida está prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado. Foi publicada com vigência a aposentaria do desembargador Almir. O desembargador Túlio Martins, que era o terceiro vice-presidente, assume a segunda vice-presidência sem acumulação. Ele apenas exercerá, basicamente, as funções de segundo vice. O prazo restante para as funções de terceiro vice serão feitas em regime de subsistão, mas a substituição tabelar é da primeira vice-presidente. É algo regimental, o Tribunal de Justiça não pode ter na administração cargos vagos. Então, existe um processo sucessório já estabelecido antes. E quanto à terceira vice-presidência, não há tempo de haver uma eleição, então ficará em regime de substituição. Eleito como terceiro vice-presidente do Judiciário no Bienio 2018 a 2020, o desembargador, que também tem formação em jornalismo, presidiu o Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça por 10 anos. Foi uma das grandes experiências da minha vida. A parceria com vocês na televisão, a profissionalização e a repaginada que nós conseguimos dar no nosso programa, a Rádio Temes, o boletim interno no formato eletrônico, o nosso site, todos os prêmios que os nossos jornalistas ganharam por talento deles, a qualidade do trabalho das relações públicas. Nós somos uma fonte importante de notícias. Nós somos uma fonte importante de notícias.